Três coisas que não pode faltar aí na sua criação de peixe, já se inscreva aqui. Primeiro que você vai precisar, se os cachorros deixar eu gravar aqui, né, que eles não param, sossegado, né? É uma turma aqui de bagunceiro, é um substituto pra ração, galera. Se acabar a ração aí, você precisa ter uma solução. Então aqui, nós temos... o cachorro não para não, gente, eu tô tentando gravar aqui, o cachorro fica mordendo meu pé. Você precisa de ter aí peixes forrageiros. No caso aqui, ó, eu tenho pequenos gupes, né, que caso falte a ração, as tilápias, a matrinchã, entre outros que tem aí. Pra ver aí, nós postando os vídeos. Então você precisa aí de um peixe forrageiro pra substituir, ou milho, né, milho também dá certo aí, tem uma dica aí que você vai dar uma olhada aí. Segundo, uma bomba reserva. E terceiro, você precisa de água pra repor, caso algum cano desse, como esse lago é feito de água da chuva, de lona, né, Se romper algum cano daquilo ali, ó, eu consegui... O que é gupes? São uns peixes pequenos que reproduzem muito, que em caso de falta de ração, pode ter certeza que a tilápia, a matrinchã que tá aí, e entre outros peixes, vão se alimentar desses peixes forrageiros. Valeu, até o próximo vídeo. E aí